Se liga, não sou comédia do beco, te fiz um parceiro negro, cê só ramela Se liga, é favela, PG na contenção Pra você eu não tô nem mesmo com tostão Eu sei que tem vários mundos aqui que também não quiseram vir rimar aqui, mas que são coisa de fazer o freestyle Fazer a inscrição de vocês, tudo certinho pra gente subir lá, ele vai dar aqui as condenadas certinho aqui Então são vários eventos e a gente tem fortalecido da forma que dá, tá ligado parceiro? A cidade do evento foi muito bacana, então é importante que vocês estejam presenciando esse tipo de evento aqui E também estejam participando pra fora, essa interação, esse intercâmbio cultural é importante pra cidade, tá ligado parceiro? Então quem puder apoiar essa van, já vou dizer de cara, velho Não vai se arrepender parceiro, vai com as suas rimas engatilhadas Também a gente vai fazer assim, você é ilustrão mesmo, então o cara que é monstro vai ser que merece, é uma grande E o cartaz, assim que sair a data, a gente já vai jogar lá no Facebook A cidade mesmo, que o bagulho é louco Deixe atenção, ó, minhas palavras, é uma rajada, você não aguenta, vai embora pra sua casa Cê tá ligado? Deixa eu te falar, esse bombeta, lá do Califórnia, eu tô ligado Seu rapaz no Youtube, olha só sua derrota lá no Facebook, que você vai querer e postar Aquele dia que eu perdi do neguinho pá, o mano é muita treta, ó que é sem mancada Fui lá em Rolândia e quebrei a cara, cê tá ligado que é mesmo assim Eu rimo na bomba e você desceu o fim, que o mangue é louco na minha quebrada Bongo de poesia, então eu vou chegando Se liga, só capacita até acertar a mano Mas eu te falo, parceiro, vê se não fica de toca Não marca ideia, porque aqui eu não abro a boca Pra falar besteira, sou em si, de verdade Eu não vou voltar pra causa depois de ter um local de preço Veja só que eu falo, não brinco na conversa Pra mim você não gosta de um maluco zerramela Aí, deixei fechado, vou voltar pra estreia O organizador desse evento aqui na Praça do Centro Esportivo Ô Adriano, conta pra nós aí como é que funciona esse evento Esse evento aqui é o Festival de Cultura de Rua, Hip Hop É a União, então nós temos aqui não só a Rolândia, do Marafoga, Pucarana E pessoas de Bolsa Grossa e do Tiba Nós estamos aqui, né, se divertindo, ouvindo uma mensagem positiva Que vem através do Hip Hop E esse evento vem somente pra crescer, né Vem pra somar, vem pra abençoar a vida das pessoas Da lá pra nós, mesmo aqui Vem pra fazer informação, é a cultura de rua, né Teve o grafite ali, tem a batalha que tá acontecendo aqui agora E os outros vão se apresentar Esse é o Hip Hop, esse é a cultura de rua Obrigado, parabéns Obrigado